O carro já saiu muito mais do vídeo Da BR-32 aqui Dá uma esticada pra ver como é que a moto vai dar O lugar 4 aqui O carro já tá preso A gente vê que tá bem aproveitada O carro tá despejado Você vai ver o carro se hangar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.